E às vezes hoje você só tem 50, mas às vezes se você separar 50 por mês, quando sei lá, no final do ano você já tem mil e já é um valor considerável pra você administrar. E é educação, cara. É educação. E é o processo que você leva esse tempo todo pra você estudar, né? É. Eu... Teve uma vez que eu comecei a falar muito, a discutir muito no Instagram. E aí eu falei, puta, não vai dar certo. Aí eu peguei e botei um caimeio numa banca. Abri uma banca de um caimeio lá na... Eu não sei se eu posso falar, na TraderBet. Ah, sim. E aí eu falei pra galera, eu falei, galera, eu vou fazer a melhor alavancagem de banca que existe. E aí os caras já acharam que eu ia fazer... Era múltipla com cartão. O que é, Sérgio? Eu falei, método. Eu vou trabalhar essa banca apenas o meu método. E, Sérgio, fiz... Eu tive um acúmulo de variância positiva que ajudou a chegar nisso, tá? Mas eu fui em seis meses, de um caimeio, eu cheguei a bater doze, cara. Trabalhando apenas um método. Aí depois chegou a variância negativa, caiu pra nove, oito. Mas mesmo assim, em seis meses foi um lucro legal. E a galera achando que eu tinha feito qualquer marmota. Não, mano. Só segui o método. De grão em grão, né? De grão em grão. De grão em grão. Só que aí eu entendo também que tem gente que não tem essa possibilidade de ficar seis meses sem fazer uma retirada. E aí a gente tem que ser compreensível e tentar achar um jeito de chegar nessas pessoas. Porque tem outras pessoas chegando nelas. Com certeza. E chamam muito mais atenção. E chamam muito mais atenção do que você chegar e falar pro cara que tem que estudar. E falar a verdade. Verdade. A gente já chegou a ouvir um cara falar assim, se fosse pra estudar eu ia fazer medicina. Aí você fala, qual seria a sua resposta pra um cara desse? Não tem. O cara vai perder dinheiro. Não tem resposta. Se ele for fazer, enfrentar o mercado sem o mínimo conhecimento sobre o mercado ou sobre os jogos, sem nenhuma metodologia, o cara vai se arrebentar. E tem um agravante. Esse cara não vai conseguir nem acompanhar um tipster. Verdade. Porque ele pode até acompanhar, mas vai querer acompanhar vários ou não seguir a gestão. É. E aí, por exemplo, cara, eu tenho algumas ressalvas. Porque eu acho que tem gente muito da hora. Você é um dos caras que passa um conteúdo da hora. Eu não vou citar aqui, porque senão eu vou esquecer alguém. Vai ser sacanagem. Mas a gente sabe também que tem os pés de rato. Só que ele pega um cara legal. Que passa uns negócios legais ali pra ele. Só que a gente sabe que tem esse acúmulo de variância negativa. E vai ter uma semana, vai ter duas semanas, vai ter um mês. Que o serviço não vai finalizar do jeito que é o esperado. Aí sabe o que esse cara vai fazer? Ah, esse cara é um vagabundo. Esse cara aí não sabe o que ele tá fazendo. Vai sair falando mal. Vai passar uma semana lá, vai sair do grupo, vai pra outro. Aí o outro teve uma variância negativa. Esse aqui é vagabundo. Só que aí o cara, o primeiro, voltou pro normal. Aí fechou o Mazing Green e tal. Então esse cara, nem isso ele vai conseguir fazer. Mesmo que você der pronto pra ele, ele não vai conseguir. Porque ele não é o que ele quer. É o imediatismo. É o imediatismo. É o imediatismo. E a ansiedade de ganhar dinheiro rápido também. Tudo isso atrapalha demais o processo, cara. É o imediatismo.